Pois bem, o dia do encontro com o Lula foi o seguinte, foi o dia inclusive que eu tive mais medo no quesito de coisas darem errado. O Instituto Lula queria fazer um encontro nosso com o presidente em reservado dentro do Instituto ou em algum lugar que a gente pudesse conversar mais calmamente sobre essas propostas. O fato é, o Lula está numa campanha presidencial, numa campanha presidencial muito exitosa, ontem saiu o Datafolha, vocês viram, o Bolsonaro diminuiu a diferença de votos do Lula, mas são 15 pontos ainda de distância, ele está perigando ganhar no primeiro turno e por conta disso a agenda do presidente simplesmente se estreitou, realmente ficou muito atabalhoada, os games também são uma pauta que não é muito comum no campo da esquerda, então a gente está tentando organizar esse diálogo para ele acontecer mais vezes e até com grupos diferentes. Eu falo isso até pelo grupo, o grupo está muito predisposto a fazer esse tipo de diálogo, a ouvir cada vez mais propostas de acompanho do setor. Obrigado Elizabeth, um beijão para você querida, vão pingando aí para a gente manter o canal do Bem Vindo. Então, teve um evento para microempresários na quarta-feira, dia 17 de agosto, foi um evento corrido, foi um evento que estava mais focado dos microempreendedores que já tem uma relação histórica com a esquerda, eles falaram no palco, a assessoria do Lula disse que talvez a gente subiria no palco para encontrar o presidente, no final das contas isso acabou sendo mudado, porque tinham 11 pessoas das 13 vezes que assinaram a nossa cartilha. As pessoas que não estavam lá é porque estavam na Gamescom ou realmente tinham outros compromissos que não poderiam assumir ali para acompanhar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a assessoria deu um jeito, mas a gente não apareceria na live oficial do presidente, a gente se encontrou num corredor lateral, cumprimentamos o Alckmin, a Glaze Hoffman, o Mercadante, todas as pessoas principais do próprio governo e então tivemos aí um encontro com o ex-presidente Lula. Durou 10 minutos, gente, e teve foto, vai ter vídeo que vai ser divulgado no perfil oficial do ex-presidente e eu recebi uma ligação hoje de manhã da equipe do Mercadante que, de fato, essas propostas estarão anexadas ao programa de governo, ela vai ser analisada também por especialistas do próprio plano de governo do ex-presidente Lula. Então, a coisa vai andando mais ou menos assim, gente. E teve essa questão do embargo, de não divulgar a carta no mesmo dia, porque justamente a gente não pode atropelar a divulgação oficial do Lula. O que nós fizemos? As informações não estão embargadas. O Henrique Sampaio, que é do Podcast Overloader, eu conversei com ele e nós decidimos no grupo que seria melhor soltar algumas informações para que vocês ficassem por dentro do que estava rolando. E no final do dia 17 de agosto, o perfil oficial do Lula divulgou a nossa foto oficial. Então, foi acertado a gente já liberar algumas informações para não ficar embargando muito o que estava acontecendo ali. No meu site Drops de Jogos, eu coloquei a lista das pessoas que assinam o documento. É óbvio, o documento tem 32 páginas, gente. Eu não estou autorizado a colocar ele na íntegra, mas a gente já está cansado aqui de falar o que tem nele. Que não são propostas de extrema direita, a proposta de sindicalização dos trabalhadores de games até dentro de um segmento, que é uma luta histórica da esquerda, porque o Michel Temer e o Jair Bolsonaro desmontaram os sindicatos e as organizações dos trabalhadores. A nossa ideia, justamente com a retomada da CUT, com a retomada das centrais, é ter uma discussão sobre as melhorias das condições de trabalho de programadores e desenvolvedores. É esse ponto que eu digo para vocês que isso sim tem uma relação com os desenvolvedores de jogos. É nesse ponto que, sim, a cartilha dialoga com os devs. Que foi uma reclamação que os devs estavam falando. Eu não fui consultado. A cartilha não é representativa dos desenvolvedores. Mas é um ponto da cartilha. Também não consultamos as principais figuras de esportes, mas queremos que essas principais figuras colaborem. E nós tentamos fazer um documento plural para que vocês leiam, se sintam representados e, se tiver qualquer problema, implementos serão feitos. E o embargo também da divulgação é para, justamente, a campanha do Lula colocar o cadastro direitinho para vocês poderem contribuir. Não adianta eu, Pedro, botar um Google Forms lá de qualquer jeito. Não adianta o Henrique Sampaio fazer alguma coisa de qualquer jeito. Não adianta o Eric Santos, que assina a carta, fazer alguma coisa de qualquer jeito. Não adianta nenhum dos assinantes fazer coisas nas suas bolhas. Isso é uma coisa da campanha do Lula. E eu falei isso para as pessoas do grupo e estou falando aqui para vocês, abrindo o jogo para vocês, sobre como isso está rolando lá dentro. São orientações que eu ouvi do Instituto Lula e que eu concordo, sinceramente, porque precisa ter uma certa centralidade de divulgação. Mesmo assim estão saindo matérias. Saiu ontem uma notinha muito legal do Brasil 247. Uma matéria mais longa no Poder 360, muito legal. Eu vou falar na revista Fórum daqui a pouco. Vão ser só 15 minutinhos, mas eu vou dar um resumo do que aconteceu. E justamente por isso vão sair matérias. E a Erika Caramelo, professora, que está entregando a cartilha a ela, que está ali bem próxima do ex-presidente. Queríamos muito que ela entregasse, porque ela foi a primeira pessoa contatada pelo Instituto. Depois ela me chamou. Depois nós chamamos as pessoas uma por uma. Discutimos quem deveria estar envolvido. Trouxemos sugestões de gente que inclusive não está no grupo. Conversamos com as associações. Houve uma conversa com a Abra Games. A Abra Games não assina o documento. Mas a Abra Games nos autorizou a consultá-los. E foi coletivamente que isso foi sendo construído. Um coletivo pequeno, um coletivo que representa o Sudeste. Primeiro que isso não é verdade. Tem desenvolvedor do Nordeste assinando a cartilha. É um que está assinando? É. Mas isso tende também as pessoas divulgarem e espalharem mais essa iniciativa. É basicamente isso que aconteceu.